Segundo ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 6, Idades e Aniversariantes, atividade 6.4, página 41. Atividade 6.4, número 1. Descubra em que dia da semana começa o mês de abril deste ano e complete o calendário. Então, aqui nós temos o calendário e nós temos que descobrir que dia que começou. Dia 1º é o primeiro dia de abril, mas quando começou este mês? Vocês podem estar olhando na folha de calendário, se vocês estiverem em casa, ou no celular, no computador, tá bom? Número 2. Responda as questões. Então, depois de vocês preencherem o calendário, vocês vão responder essas questões. Letra A. Quantos dias tem o mês de abril? Letra B. Quantos são os domingos? E as quintas-feiras? Há algum feriado? Qual? Em quantos dias deste mês não haverá aula? Em que dia da semana vai começar o mês de maio? Letra G. Roberta vai fazer um curso de chefe de cozinha no final de semana prolongado, com início no sábado, e término no dia 21 de abril. Qual a duração em dias do curso de Roberta? Vamos lá? Vamos lá, corrigindo. Então, nós sabemos que dia 1º de abril começa com o número 1. Mas, não necessariamente, ele irá começar no primeiro dia da semana, tá certo? Nós podemos observar no nosso calendário que o mês começou na quarta-feira, no quarto dia da semana. E terminou no dia 30, numa quinta-feira. Então, o mês de abril se iniciou na quarta e terminou na quinta. Observem, façam a correção. O que está em amarelo, pintado de amarelo, o número 21 e o número 10, são os feriados. Lembrando também que depende do município, pode ter mais feriados, né? Pode ter feriados municipais ou não, tá certo? Vamos lá, observem, façam a correção. Número 2, letra A. Quantos dias tem o mês de abril? Então, observando o calendário, nós vimos que tem 30 dias. Quantos são os domingos? Quatro domingos. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro. Quatro domingos. Letra C. E as quintas-feiras? Vamos procurar onde está escrito quinta-feira? Achamos. Agora, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quintas-feiras. Letra D. Há algum feriado? Qual? Como nós havíamos visto, nós temos dia de Tiradentes e Paixão de Cristo, dia 21 e dia 10. Lembrando que, dependendo do município, pode ser que tenha mais feriados, tá bom? Letra I. Em quantos dias deste mês não haverá aula? Geralmente, nós vamos para a escola no domingo? Não. Geralmente, nós vamos para a escola quando é feriado? Também não. Às vezes, nós vamos no sábado? É muito difícil, não é mesmo? Então, vamos contar aqui. Domingo, geralmente, nós não vamos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, dez dias, contando sábado, domingo e os feriados. Lembrando que os feriados podem variar dependendo do município, tá bom? Letra F. Em que dia da semana vai começar o mês de maio? Então, se nós observarmos o nosso calendário, o mês de abril terminou numa quinta-feira, dia 30, não é mesmo? Se terminou no dia 30, na quinta-feira, então, na sexta-feira vai começar o quê? O mês de maio, numa sexta-feira. Então, aqui na letra F, nós colocamos que o mês de maio irá começar numa sexta-feira. Letra G. Roberta vai fazer um curso de chefe de cozinha no final de semana prolongado, com início no sábado e término no dia 21 de abril. Qual duração em dias do curso de Roberta? Então, nós vimos aqui que Roberta vai fazer um curso e vai aproveitar o feriado prolongado, não é mesmo? Vamos ver aqui, vamos contar quantos dias vai dar lá no calendário? Então, olha só, o curso dela começa no sábado, dia 18, domingo, 20 e 21, no feriado de Tiradentes, termina o curso dela. Quantos dias deu? Vocês conseguiram contar? Sábado, 1, domingo, 2, segunda, 3, terça, 4, que é o último dia. O curso começa no sábado, dia 18, e termina na terça, dia 21. Quatro dias. Observem, façam a correção. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos.